E tudo é apenas temporário, dê uma olhada. Você não voltou completamente ao normal, veja. Eu vou virar um vampiro de novo? Aí já não sei dizer. Enquanto o Conde Noturno existir, você permanecerá sob o feitiço dele. Ai, 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 é o Conde Noturno, ele está atacando Cassie Justin. É a nossa chance de pegá-lo. Vamos nessa. Morfar em turbo. Vocês estão bem? Estou. Ranger Verde, chegou a hora de se juntar a mim. Eu não estou mais sob o seu feitiço. Ah, mas vai estar. Todos vocês. Ranger Verde, você será meu. Nunca. Eu vou cuidar de todos. Assim vocês verão as coisas a minha maneira. Modo ganhão, ganhão todo. Você não vai conseguir grandes coisas. Vamos ver. Não vai conseguir nada. E aí, eu vou cuidar de quem não se juntar. Disfala. Ah! 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 Obrigado.